Mas como diz a Leny, bicho ruim não morre E o chumizo tá gangue Tá a mesma cara, tá? Não dou nada Cadê o avião, cara? Não é, lá tava marcado 40, aqui tá marcado 40 Não é? Lá embaixo também tá Cê tá doida Ih, aguai, ai, 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 olha lá As seis que nós vamos pegar, olha lá como tá acontecendo Onde tá vermelho eu tô com a minha churra Tchau Tchau É porque cê fica, fica vendo, tá bom? É assim, né? Já parece a 138 É, ai, ali é triste Tchau 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 Tchau